Plantão Geminas TV Online, oferecimento Na manhã desta terça-feira, 17 de novembro, funcionários chegaram à empresa Constroeste, que fica na rua Rafael Russo, no bairro Jardim Planalto, na cidade de Guaxupé, e ao adentrar ao escritório, encontraram todos os armários abertos, não sendo localizado os dois computadores que ficam nas salas e alguns equipamentos. A polícia militar esteve no local para registrar os fatos e iniciaram o rastreamento nas câmeras de seguranças da região, a fim de localizar os suspeitos. Na empresa, fica um guarda durante a noite e o mesmo disse não ter visto ou ouvido nada dentro do escritório, que tem uma porta para a rua e não possui alarmes, sendo ainda que nenhuma porta foi arrombada. Música 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 Música